Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 7 de agosto do ano 1996. Quem já foi curado nunca negará. Meu querido, meu carinho e meu amor, há muitos anos venho lhe oferecendo, Senhor, para poder-vos servir dentro do que posso ser útil para os seus fins. Aqui estou enquanto precisar de mim. Amém. O conteúdo de um livro, quando conta uma história verdadeira, a capa pouco importa, mas o teu, meu filho, a capa chama atenção. O que já está escrito nele é de suma importância. Quem se dispõe a ler todo ele não vai encontrar história inventada, como os outros escritores fazem para vender seus livros. Este livro é fruto de um longo trabalho teu a meu serviço. É pela dedicação que vens me prestando todo esse tempo. Por isso já te falei que serias o maior historiador. Os analistas, quando vierem a descobrir uma por uma dessas mensagens, jamais terão dúvidas de que não sejam dadas por mim e por minha mãe. O valor de todas elas será reconhecido por serem escritas por um homem que não tem diploma e é de pouquíssimo estudo. Bento, filho amado, outros em teu lugar teriam se exaltado pela confiança que venho te dando esses anos todos. Mas tu nasceste para me servir com a mesma simplicidade desde quando te chamei. Não há orgulho em ti e nem vaidade. Teus cantos são lindos. Tua voz é do meu gosto. No teu instrumento não existe exagero. Nas tuas palestras não há exibição. És como és desde que te coloquei no mundo. A pessoa que conhece bem o meu caminho não vai encontrar em ti a figura de um homem vaidoso, e sim um pequeno ser humano, com tamanha grandeza diante de Deus. A fruta, meu filho, pode ser a mais linda que for. Se não tiver o sabor gostoso por dentro, de nada adiantou sua beleza por fora. A alma, quando é toda iluminada, como é o teu caso, meu filho, sua beleza por fora nada representa, mas por dentro está o maior valor. As tuas mãos nunca machucaram ninguém que viesse a te ferir nem com um só tapa. Elas só vêm servindo para ajudar os mais fracos e levantar muitos doentes. Quem já foi curado por ti, jamais negará. Prova maior do que esta não existe. Muitos podem até falar bonito em meu nome, que eu, Jesus, agradeço. Mas quem ajuda a livrar a dor de um irmão, esse faz o maior trabalho. Todos os meus discípulos, quando o enviei, cada um para o seu lado, disse-lhes, ide, pregai o evangelho a todas as pessoas, curai os cegos, surdos e aleijados, mas não cobrai nada, porque de graça tu recebes, de graça tens que dar. São Mateus, capítulo 10, versículo 6 a 8. Assim fizeram até o fim de suas vidas. No fim, todos tiveram a sua recompensa. Da mesma maneira, meu filho, estás fazendo. Ninguém até hoje pode dizer que cobrastes pelo serviço prestado. Os que já te ajudaram foi dado espontaneamente, e não porque pediste. Quem reconhece e sabe dar valor a um trabalho honesto, como vens me fazendo, sua recompensa já o espera no céu. Mas todo aquele que não sabe reconhecer o teu serviço e que em nada ajuda, não sabe nada do verdadeiro amor. Obrigado, meu filho. Tuas palavras no começo fez-me sentir ainda maior amor por ti. Fique com a minha paz, Jesus. Eu vou fazer um comentário. Essa mensagem vem confirmar mais uma vez, com tantas, a veracidade delas e como devemos agir quando temos um manual desse em nossas mãos. Ser firmes, fiéis a Deus, da forma como ele vem falando aqui sobre o profeta. firme, falar sempre a verdade, não aceitar propostas do outro lado, provocações e tentativas de tentar denegrir a imagem ou derrubar a fé que nós temos. O inimigo é astuto, a gente sabe disso. Tem pessoas que estão em outras seitas e tentam nos enganar com palavras bonitas. Vem de mansinho, fica perto da gente, mas lá, passando um tempinho, eles dão uma facada apunhalada pelas costas, mostram verdadeiramente quem são. são lobos em pele de cordeiro. Então, prestem muita atenção às vezes quando recebem em sua casa alguém, as amizades que vocês têm, porque se não tiver nesse caminho que nós estamos, não vai adiantar nada. É totalmente contrário à vontade de Deus. Pode fazer tudo o que quiser, como está falando aqui, pode ser bonito por fora, mas por dentro tem algo que não bate com o que essas mensagens falam, com o que a Sagrada Escritura fala, principalmente qualquer outra seita que não seja a Igreja Católica, Apostólica Romana, agora conservadora, mas que tenha os sacramentos da Igreja Católica, se não tem comunhão, confissão, a Sagrada Eucaristia, se não tem isso daí, pode sair fora porque está no caminho errado. Eles estão protestando contra Deus. Não adianta dizer que escolhe um pedaço bonito da Sagrada Escritura e no outro estão atacando. Aqui Jesus está falando, quando enviei meus apóstolos, tem pessoas que tentam dizer que nós não podemos seguir os santos e os apóstolos, o Antigo Testamento, se nós não podemos seguir, eles vão seguir quem? Se serviram a Deus. Temos que ter eles como exemplo. Eles confundem, querem alegar que a gente adora. Só um ignorante igual eles, que adoram os santos e imagem. A gente venera. A gente tem aquilo ali para servir como exemplo para a gente. Pessoas que serviram a Deus. Então, o que adianta nós servir a Deus hoje? Se amanhã vamos ser esquecidos e jogados para trás? Se eles pensam dessa forma? O que eles estão fazendo, então? Servindo a Deus agora e amanhã vão ser esquecidos? A cabeça deles é fraquinha, né? Eles estão entrando em contradição. E eles estão buscando o que na Sagrada Escritura? Não é os santos apóstolos que escreveram? A Bíblia está falando de quem? É tudo isso. A gente tem que observar, né? Então, dizem eles, né? Eu recebi essa semana aí umas propostas indecentes, mas também eu soube, acho que, devolver no mesmo tamanho. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Sejam firmes. Não desistam jamais desse caminho que estamos. Esse é verdadeiro, sim. O enviado de Deus, eles tentam nos alegar, né? Que isso aqui não foi o enviado de Deus. Que não é um profeta. Essas mensagens não são verdadeiras. Não caiam nessa. Dá para perceber de longe quando é o inimigo e quando é Deus. O inimigo, ele vem atacando sempre. Aqui não está atacando ninguém, está alertando as pessoas, né? Os milagres que aconteceram nessa obra, nessa vida do profeta. Aqui diz, nessa mensagem está falando, está narrando, né? São vários e vários e vários e vários. Nunca foi cobrado. Vê se algum dia aparece alguém aqui para dizer que foi pedido algo para fazer a vontade de Deus, né? E os milagres foram, aconteceram, né? Tem pessoas que já tiveram a coragem de relatar os milagres acontecidos, né? Tem pessoas que não querem falar a verdade. Não sei se é timidez ou se é vergonha ou não sei especificar o que que é, né? Mas deveriam todos que alcançaram a graça falar a verdade. Às vezes um depoimento pode mudar a cabeça de outra pessoa. Mas o mais interessante dessa mensagem é como Jesus fala, né? Não duvidar. Os analistas, quando vierem a descobrir uma por uma dessas mensagens, jamais terão dúvidas de que não sejam dadas por mim e por minha mãe. O valor de todas elas será reconhecido por serem escritas por um homem que não tem diploma e é de pouquíssimo estudo. Isso eles não querem valorizar, né? A gente que sabe, a gente que está nesse caminho convivemos com ele nós, família, principalmente sabemos da veracidade disso por esse motivo simples, como sempre foi ele nosso profeta, nosso amado profeta mas o meu pai aqui na Terra, né? Uma pessoa muito humilde e muito simples. Não tem como as pessoas alegarem que é uma invenção. tentaram já, né? A ignorância total. Dizer que iam buscar nos jornais, né? Imaginem vocês, essas mensagens foram tiradas dos jornais. Que bom se fosse, né? Que bom se fosse. Assim a gente estaria ouvindo coisas boas em rede nacional. Tem família nossa, né? Família não, mas quase foi família. Que alegava muitas vezes esse motivo aqui, ó. Nas tuas palestras nunca te engrandeceste e tentaram, né? Denegrir a imagem do profeta pelas palestras. Ele se fazia de vítima chorava e depois estava lá em cima do altar, do palco todo engravatadinho todo bonitinho em versão totalmente, né? De valores estava arrumado e todo bonitinho pra Deus isso nós devemos estar sempre bem arrumados bem trajados como Jesus fala em outras mensagens, né? Se você vai fazer jejum não se faça de coitado não se faça ali de sofredor não vai adiantar nada assim também o profeta agia ele servia a Deus mas não ficava se fazendo de coitadinho, não ele andava sempre bem arrumadinho sempre bem ajeitado pra provar pras pessoas que servia a Deus é valor, né? É valorizado tem que ser dessa forma então nós hoje não precisamos agir dessa forma nos fazermos de coitadinhos aí pros outros, não temos que mostrar quem nós somos, sim na hora que precisar levantar a voz vamos levantar a voz na hora que precisar debater vamos debater porque nós não somos coitados, né? nós somos agraciados por Deus por ter tido em nossa vida esse amado profeta esse livro em nossas mãos que lhe bate com as mensagens com a Sagrada Escritura é só você fazer a comparação tem as citações bíblicas e essas seitas todas que existem por aí sempre tem algo a falar contra a igreja sempre tem algo pra falar contra os santos contra a mãe de Deus pra dizer que estão lá e existe um pouquinho de diferença por aí vocês tiram a ideia não dá pra seguir dessa forma tenham todos uma boa noite vamos ficar agora com a benção do nosso amado profeta em nome da Santíssima Trindade que está nos assistindo aqui pela internet com a permissão divina eu vos abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José boa noite amém 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 amém